Leva eu, leva eu Queria eu de novo ter a felicidade De poder viver neste lugar Antes de vir à cidade Sentir o perfume das flores Vindo dos campos E o cheiro da terra molhada Depois que a chuva cair E o canto dos passarinhos Parecendo agradecer Adeus pelas chuvas Os passarinhos Parecendo agradecer Adeus pelas chuvas Borboletas nos campos De noite virilão No prateado da lua E lá no céu em campo Estrelas no negro alto Feito pedras preciosas Cristalina água da fonte O sol se pondo nos montes Lembranças maravilhosas Leva eu, leva eu E na água da fonte O sol se pondo nos montes Lembranças maravilhosas Leva eu, leva eu Leva eu, leva eu Minha saudade Leva eu, leva eu Leva eu, me leva Leva eu, leva eu Leva eu, leva eu Leva eu, leva eu Leva eu, me leva Leva eu, leva eu Leva eu, me leva Leva eu, leva eu Queria eu de novo ter A felicidade De poder viver nesse lugar Antes de vir à cidade E sentir o perfume das flores Vindo dos campos E o cheiro da terra molhada Depois que a chuva cair E o canto dos passarinhos Parecendo agradecer Adeus pela chuva O canto dos passarinhos Parecendo agradecer Adeus pela chuva Vou boletar nos campos De noite virilamos No prateado da lua E lá no céu Um encanto Estrelas Um negro manto Feito pedras preciosas Cristalina água da fonte O sol se pondo nos montes Lembranças maravilhosas Cristalina água da fonte O sol se pondo nos montes Lembranças maravilhosas Leva eu, leva eu Leva eu, leva eu Minha saudade Leva eu, leva eu Leva eu, me leva Leva eu, leva eu Minha saudade Leva eu, leva eu Leva eu, leva eu Leva eu, me leva Leva eu, leva eu Leva eu, me leva Leva eu, leva eu Cris Gomes na área